Agora quem vem representando é Zeca Bota Boi Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entoada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entoada e corrida de morão Coisa boa é morar no sertão, todo dia vendo o sol nascer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho de riacho, vendo o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado, Itaipa, um abajur, eu tenho dinheiro Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Motel é casado, Itaipa, um abajur, eu tenho dinheiro Amor, se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Cheguei no meu cavalo bom Meu esporta bota boa no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entoada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria, entoada e corrida de morão Coisa boa é morar no sertão, todo dia vendo o sol nascer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho e riagem, vendo o céu escurecer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho e riagem, vendo o céu escurecer Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Móvel é casa de taipa, o abajur é o cantinheiro Amor se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada, meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Móvel é casa de taipa, o abajur é o cantinheiro Amor se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Vamos embora Eu ganho o santo, Ceará Móvel é casa de taipa, menino O abajur é o vaqueiro mais atualizado do Brasil Bora, meu doutor CD Por que hoje a noite é do vaqueiro? Cilindinho E o que hoje a noite é do vaqueiro? Por que hoje a noite é do vaqueiro?